Aí, aqui tá, pra presidente da república, deputado, ministro, senadores, o governo do estado da Bahia, a polícia militar, a polícia civil, vê aí agora, ó, aí é o filho de Luiz Paulo, o Paulo Roberto, tá aqui, ó, e ele sabe a situação do meu esposo, né, tá aqui. Tá aqui, ó, que é pra justiça ver o delegado, que eu dei queixa na delegacia e nada foram feitos, né, tá aqui, ó, que é pra justiça ver, se chamar a polícia militar, falar que é mentira, que a gente é doido, que é louco, não sabe de nada, né.